Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora informações do governo federal. Olha, na manhã de hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele participou da celebração dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Durante esse evento, essa cerimônia, foi entregue a medalha Mérito Anfíbio aos militares que se diferenciaram na dedicação de exercícios e operações da Marinha Brasileira no ano passado. Durante o discurso nessa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro garantiu a segurança jurídica, retaguarda jurídica para os militares e pediu um sacrifício no apoio para a aprovação da nova Previdência Social. O presidente explicou que o governo quer colocar o Brasil no lugar de destaque no mundo. Temos uma missão de mudar o Brasil. Eu quero a vocês, conversando, ouvindo, debatendo, em especial com a sua mesa de defesa, uma retaguarda jurídica para que vocês possam bem exercer o seu trabalho, em especial nas missões extraordinárias da tropa. O que eu quero aos senhores é sacrifício também. Entraremos, sim, numa nova Previdência, que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos, as especificidades de cada força. Temos um ministério formado de pessoas técnicas, pessoas comprometidas com o futuro do Brasil, que nos ajudam a conduzir essa grande nação. O que eu mais quero para o Brasil é integrá-la ao primeiro mundo de fato, de modo que, com as nossas riquezas e com o povo maravilhoso que temos ao nosso lado, colocá-la no lugar de destaque que ela merece no mundo. Olha, o governo quer aumentar o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos e a alíquota única de 7,5 para 10,5%. O presidente Jair Bolsonaro, ele já está a caminho de Brasília, a previsão é de que ele chegue aqui à capital federal às 13h20 da tarde. Logo mais, às 13h30, ele já tem reuniões agendadas, a primeira com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto. Depois, Bolsonaro recebe o diretor-executivo de uma emissora de televisão. E, às 5h da tarde, ele tem agenda com os ministros da Cidadania, Osmar Terra, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, que vai ser acompanhada também pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Olha, um outro tema destacado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, desta vez, nas redes sociais, diz respeito a leilões de áreas portuárias no estado do Pará. No Twitter, Bolsonaro lembra que faltam 30 dias para os leilões dessas áreas, que ficam no porto de Vila do Conde e no porto de Belém, com previsão de investimentos de R$ 430 milhões. E eu continuo aqui no Palácio do Planalto, acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Você continua na NBR, a TV do Governo Federal.